Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, passando por cá eu vejo esse short que quis trazer pra vocês. Primeira mão pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, Michel Santa Cruz, toda mercadoria do moda assim que vocês vão encontrar lá. E aqui fornecedores do calçadão. Esse short pessoal, são muito lindos aqui. Vou dar um zoom aqui pra vocês irem observando aqui. Olha só, a mercadoria aqui é diferenciada demais, um mais lindo que o outro. Deixa eu me aproximar mais pra vocês verem. Olha só, simplesmente o espetáculo. E o preço é ótimo. O precinho pessoal, é o precinho de um cafezinho aí nos grandes centros. E aqui pessoal, como eu sempre falo, a gente é fábrica, por isso que a gente oferece nesse preço. Às vezes você se pergunta, por que é tão barato? A gente até pensa, será que é algo ilícito? Não, porque cada box desse representa uma fábrica. Tem gente produzindo com força pra gente entregar nos quatro cantos do meu Brasil. Olha só que lindo aqui, ó. Supremendo um espetáculo. Agora o precinho, o precinho é ótimo demais. Bom mesmo pessoal, em várias estampas que vocês estão vendo. Ô pai, me diga uma coisa, que tecido é esse que o senhor tá trabalhando? Metalacê. Metalacê. E o moletom. E o moletom, né? Esse moletom tá de quanto o valorzinho dele? Me diga aí. Dezessete. Dezessete reais. A numeração que você tem nesse foto vai até quanto? PMG. PMG. Então, e esse do metalacê também o mesmo valor. PMG o tamanho, né? Agora me diga uma coisa, a partir de quantas peças? Pra pedido e mínimo de entrega, pra instituições. Dez peças. Dez peças tá entregando, né? Então pessoal, é isso aí. A informação tá aí. Lembrando, a gente é fábrica, por isso que a gente faz nesse precinho aqui. Então, o telefone que eu passo pra vocês é isso aí. N-I-G, confecções, short, moletom e metalacê. Quase não sai. É atacado na rede do Brasil. Não atacado, pessoal. Esse preço ainda fica melhor, hein? Olha, vamos lá. 8,1 Pernambuco. 9 na frente, 92,13. 71,49. Pessoal, o Caçadão aqui, Setor Verde, Rua K. Alá 2, o banco aqui é o 96. Então, é isso. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, escreveu através desse canal pra ligar o canal do nosso fornecedor. Leve esse link pra quem tá começando a montar a sua loja, ganha seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre. Como eu falo, a gente é fábrica, pessoal. Olha só que short bonito aqui. Show de bola.